Ligado no esporte de volta ao vivo nesta tarde de segunda-feira, tá na hora de falar de futebol regional porque ele não para, tá? Campeonato Paulista da segunda divisão, neste final de semana a última rodada definiu os classificados para a próxima fase, tá? Vamos ver na sua tela os resultados, por quê? Presidente Prudente foi derrotado por 1 a 0 para o Assisense, tá? Oswaldo Cruz ficou no empate dentro de casa com o Vossen por 2 a 2, enquanto o Bandeirante, tá? Conseguiu um belíssimo resultado, o time bateu o Grêmio Prudente fora de casa, por 2 a 1 em pleno prudentão, hein? Portanto, Grêmio Prudente, Beck, Vossen e Oswaldo Cruz se classificaram no grupo 1 e no grupo 2, tá o FFC, empatou 0 a 0 com o Barretos e foi eliminado então infelizmente. Já o Olímpia foi derrotado, mas mesmo assim, né? Avançou na segunda fase o Grêmio Prudente tá no grupo 8, ao lado de Mauáense, Taboão da Serra e São Bernardo. No grupo 9 estão Olímpia, Bandeirante, Diadema e Sumaré. Já no grupo 13, tá o Oswaldo Cruz caiu com Nacional, Atibaia e União São João, tá bom? Olha só, o nosso adversário africano na primeira fase, né? Camarões, venceu o sábado, o último amistoso, antes da Copa do Mundo, tá? 1 a 0 contra a Moldávia. Olha só. Benveni, Camerão! Seja bem-vindo, Camarões! Vitória já está aquecida para receber a seleção africana. Calor! Calor brasileiro, com certeza, e eles vão saber que aqui também é um pedaço da África. O estádio Novinho em Folha foi reformado para o time camaronês. Do treino para o conforto do hotel na Praia de Santa Helena. Dá só uma olhada no luxo da suíte do craque e capitão do time Eto'o. Quem não se lembra do corte cascão de Ronaldo no final da Copa de 2002? Muita gente copiou o fenômeno. Pois é. Agora, quem quer lançar moda neste Mundial no Brasil é o camaronês Samuel Eto'o. Com esse risquinho na cabeça, será que o visual caiu no gosto do brasileiro? Não ficou bom? Não, não ficou bom. Não vai rolar isso, não. Ah, rola sim. Não é, Amalito Lee? De ré, Eto'o esvelinais. E olha só, tem um impasse entre os jogadores e a federação de camarões que atrasou a chegada dos atletas ao Brasil. Tudo por causa da premiação oferecida pelos dirigentes que os jogadores não aceitaram. Mas tudo isso foi resolvido. Os camaroneses chegaram no Brasil hoje pela manhã. E a estreia vai ser na sexta-feira contra o México, lá na Arena das Nudunas, em Natal. Tá bom? Agora, os dois destaques da equipe de atletismo de Arasatuba estão se preparando para uma possível convocação para o Campeonato Brasileiro de Atletismo. Olha só. 48 segundos e 38 centésimos são os atuais números da sorte, ou melhor, é o atual tempo da sorte de Vinícius da equipe de atletismo de Arasatuba. O resultado garantiu a medalha de segundo lugar num campeonato estadual realizado em São Bernardo do Campo no final do mês passado. Esse foi o menor tempo registrado na carreira do atleta até agora. Melhorei a minha marca, consegui entrar no ranking nacional e agora sim eu quero garantir minha vaga no brasileiro mesmo para poder trabalhar e continuar levando em nome de Arasatuba. A agilidade de Roberto também é destaque na equipe. O atleta é o terceiro melhor no ranking nacional da Federação Brasileira de Atletismo. E agora ele está de olho em uma disputa bem longe do solo brasileiro. Minha expectativa agora é conquistar uma vaga, pelo menos no Mundial, que será em julho agora, mês que vem, nos Estados Unidos. Mas antes de voar para tão longe, Roberto e Vinícius aguardam resposta da Federação para saber se vão enfrentar outro desafio. O campeonato brasileiro de atletismo, marcado para o final deste mês. A convocação para a disputa deve sair nos próximos dias. Mesmo assim, a preparação física já está sendo garantida. Já estão se preparando. Caso ele não tenha sido convocado para o brasileiro juvenil, tem os jogos regionais em Jales, que é logo após o brasileiro, que já é no início do mês de julho. Copa do Mundo começando, muita gente vai parar tudo para assistir aos jogos das seleções. Só que os meninos do atletismo só vão ver a bola rolando aqui no estádio Ademar de Barros, onde dividem o espaço com os meninos que treinam futebol. Porque, de acordo com o treinador, ninguém vai parar para assistir nenhum jogo da Copa. A gente, primeiramente, tem que pensar aqui, né, na gente. Os jogadores estão lá com a vida deles ganha, estão bem sucedidos e a gente está aqui procurando chegar lá. Melhor a gente focar nos treinos, aqui no atletismo mesmo, para a gente ir bem nas competições. E deixa o futebol para lá. Ah, tem que ser, né. Vamos perder aí um pouco desses jogos na Copa do Mundo, mas vamos acompanhar no Ligado no Esporte, que vai passar aí. Falou tudo, garoto, falou tudo. Esse aí não precisa perder tanto tempo. Vai treinar e assiste o Ligado, né, são só 20 minutinhos e você vai ficar bem informado sobre o Copa do Mundo. Olha, esse resultado aí da convocação deve sair no máximo até o dia 20 de junho, tá? Então, boa sorte para o Vinícius, para o Roberto. Continuem ligados no esporte e vamos ficar na torcida aí para que vocês sejam convocados realmente. Agora tem uma pausa ligeira. Já já eu mostro uma partida de futebol entre Brasil e Argentina de um jeito que você nunca viu. Tem imagem para mim? Não tem? Você vai ver no próximo bloco. Fica aí. Tchau. Tchau. Tchau.